Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 E hoje a gente vai ter um trabalho até que difícil de se fazer Atualmente eu tenho o Omnitrix Super, que tem as formas supremas Que nem esse bala de canhão que fica muito massa supremo Mas muitos de vocês comentaram que esse não é o Omnitrix mais forte de todos Vocês comentaram pra mim que esse Super Omnitrix aqui, ele é ainda mais forte do que o que eu tô usando Então o meu objetivo de hoje é simplesmente fazer esse Omnitrix O único problema é que esse Omnitrix é do mal, ele é do albido Então algumas pessoas podem achar que eu faço parte do time do mal Mas não tem problema não que eu quero tá fazendo esse Omnitrix mesmo Pra fazer o Super Omnitrix, primeiro eu tenho que fazer o Omnitrix recalibrado E pra fazer o recalibrado eu preciso de uma esmeralda e um relógio Eu já consigo fazer sim um relógio e a única coisa que tá faltando pra mim é essa esmeralda Mas eu tenho certeza que aqui nos meus baús eu não tenho esmeralda É, eu realmente não tenho Deixa eu só tá limpando aqui um pouquinho meu inventário, né, porque tá uma bagunça E agora precisamos ir atrás dessa esmeralda Pra chegar lá muito rápido eu vou tá usando bala de canhão E se eu usar aqui a forma bola eu fico muito rápido Até porque eu ganho velocidade 6 E eu meio que tenho uma estratégia pra conseguir essa esmeralda Que no caso eu ir naquela vila ali de aldeões aqui na frente E eu preciso encontrar algum villager que faça alguma troca boa por esmeraldas Vamos ver esse daqui Ó, ele troca 20 trigos por uma esmeralda Esse daqui é ótimo Tá, antes de tudo deixa eu só tocar o sino pra esses villager não ir de boa noite Por que o sino não tá sendo tocado aí? Só que o sino Não, 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 toma Boa, salvei o villager E aqui tem muitos mobs, galera Pô, villager, eles vão pra casa de vocês, cara Vai, vai, vai pra casa Tá, agora eu preciso tá encontrando bastante trigo E pelo que eu tô vendo aqui nessa vila não é uma vila de trigo Então eu tenho que encontrar trigo em alguma casa, mano Meu Deus do céu, porque a galera não planta aqui as coisas de volta Será que tem algum villager que troca por beterraba? Ih, ele tá dormindo Então eu não vou conseguir trocar Esse daqui troca? Não, nem troca ele faz Ó, esse troca papel por esmeralda Fácil Encontrei um villager perfeito, galera É só ficar aqui pelas areias procurando cana-de-açúcar Pra tá fazendo alguns papéis pra tá trocando com aquele villager E bem ali na frente eu encontrei cana-de-açúcar E sabe outra coisa que eu encontrei ali também, galera? Sim, é isso mesmo Eu encontrei o seu like, galera Então agora eu vou fazer um desafio pra vocês Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a deixar o like em 3 segundos Quem conseguir, comenta aí que eu vou tá deixando um coraçãozinho no comentário 3, 2, 1 e deixa o like E aí, vocês conseguiram? Comenta aí pra eu ficar sabendo Mas sem enrolações, vamos pegar essas canas-de-açúcar aqui Até porque eu vou precisar fazer muitos papéis Aqui eu encontrei poucas canas-de-açúcar Porém, cana-de-açúcar sempre tem bastante pelo Minecraft Então não vai ser algo que eu vou ter muito trabalho de conseguir, não Perfeito! Estou com 43 canas-de-açúcar Então é só pegar aqui na minha crafting table Ai, eu também tinha aqui um feno, só que essa aí eu ia conseguir 9 E agora é só transformar essas canas-de-açúcar em papel E eu consegui o total de 42 papéis Eu espero que isso seja mais do que o suficiente Tá, agora é só tentar encontrar aquele villard que troca papel por esmeralda Se eu não me engano, ele é verdinho, né? Ele usa uma roupa verde E meu Deus do céu, será que ele tá por aqui? Não, não tá aqui Eu preciso encontrar a casa Ah, eu acho que é esse daqui, ó Vamos ver se é ele mesmo Vai, troca ele comigo, villard Não! Sai, zumbi! Você não vai derrotar meu amigo villard Boa, salvei esse villard Tá, vamos ver se eu consigo encontrar o villard Mas eu acho que é ele Só que ele não quer trocar comigo por quê? Ih, não é ele não Meu Deus do céu, tem muitos zumbis aqui Tá na hora de virar herói Tá, vamos tentar salvar esses villards aqui Que eles vão ser bem importantes pra mim Nossa, o problema é que tem muito aldeão que virou zumbi, cara Espero que aquele verdinho não tenha virado também Achei, achei o villard que troca papel Esse daqui, não é verdinho não É esse daqui Beleza, peguei uma esmeralda Ih, nossa Por pouco eu não peguei outra esmeralda, galera Que azar, cara Que azar Mas eu acho que essa uma esmeralda é o suficiente E agora a única coisa que me resta é voltar pra minha casa Só quero saber porque tem um zumbi aqui na minha casa Mas vamos derrotar ele aqui rapidão Ih, perfeito Ah, o Gabi está parado aqui na minha casa Olha que otário Vou bater nele Mas ele não sabe de nada Eu vou craftar o meu novo Omnitrix Que no caso é esse Omnitrix aqui O recalibrado Porém, eu não consigo guardar esse meu Omnitrix aqui no meu esconderijo Enquanto o Gabi estiver na minha casa Então eu vou ter que ficar esperando ele sair Na real, acho que tem como sim Eu posso virar aqui o friagem Eu fico invisível com o friagem Ó, o Gabi já saiu da minha casa Agora eu só preciso descer aqui Bom, ainda bem que eu tô invisível Friagem salva nessas Pronto, coloquei o bloco Me destransformo Agora é só vir aqui pro meu esconderijo secreto Perfeito Guardo o meu Omnitrix Meu Deus do céu Que barulho é esse, cara? Pera, mas antes de eu usar esse Omnitrix aqui na minha mão Será que eu já consigo evoluir ele? Consigo Consigo evoluir ele E agora eu tenho o Super Omnitrix do Albido E tá vários e vários aliens, hein? Bom, vocês já estão cansados de saber Mas eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alienígena Tanto que eu posso tentar aqui E não vai dar certo, galera Até porque eu não tenho nada de XP Cada alien é um XP Bom, então eu acho que eu vou atrás de ganhar XP Pra tentar zerar esse Omnitrix Pra ter um Omnitrix 100%, cara Espero que ninguém veja eu saindo do meu esconderijo secreto Se alguém tiver na minha casa Deu ruim total, galera Perfeito Ninguém viu eu saindo Vou colocar essa armadura E agora eu vou atrás de derrotar algum mob Pra conseguir pegar XP Nossa, eu achei que eu tinha visto uma pessoa invisível por aqui Deve ser coisa da minha cabeça Mas aquele Creeper ali pode ser um bom alvo Tá, espero que ele não me acerte Porque eu tô com pouquíssima vida Vai, vamos lá Bate 2 e corre E vamos lá Bate 2 Derrotei o Creeper Será que eu ganhei um de XP? Não ganhei um de XP Então eu vou derrotar mais um Creeper Bate 2 e corre E boa Derrotei o outro Creeper Tá, agora com certeza eu vou ganhar um de XP Perfeito Um de XP O primeiro alien que eu liberei Foi o fogo fato E também posso ativar a forma Suprema dele E cara, é realmente Eu acho que é bem poderoso, mano Talvez Eu acho que é realmente mais poderoso Do que o outro Omnitrix que eu tava Bom, agora que eu já liberei um Supremo muito forte Eu acho que eu posso ir atrás De fazer alguma dungeon, galera Fazendo alguma dungeon Eu tenho quase certeza Que eu consigo liberar 100% Desse Omnitrix aqui E depois de muito tempo Eu finalmente consegui encontrar uma dungeon Ufa, finalmente encontrei uma dungeon Então vocês sabem que hora é, né? Tá na hora de virar herói Não um herói normal Um herói Supremo Tá, espero que fazendo essa dungeon aqui Eu consiga pelo menos completar esse Omnitrix Eu preciso de 10 de XP pra isso Ai, meu Deus do céu O fogo fato é muito grande Tá, mas pelo que eu tô vendo Eu acho que é uma dungeon de esqueleto, hein, galera? Tem muito osso aqui Eu vou pegar esses carvão aqui Eu tô pobre de carvão? Mas eu tô pegando muito osso Então eu tô realmente achando Que é uma dungeon de esqueleto Cara, se for dungeon de esqueleto É um problema Que é uma das mais difíceis de todas Porque os esqueletos não deixam você chegar perto Beleza, então Mas vamos subir aqui Que eu tô na esperança de não ser de esqueleto É, mas vai ser de esqueleto, galera Tem muito osso aqui Vamos lá Subir o último andar Deixa eu só quebrar aqui antes É, dito e feito, galera Eu já tô até vendo esqueleto aqui, mano É, é de esqueleto Nossa, é dungeon de esqueleto, cara Tá, vamos tentar derrotar o pai aqui primeiro Nossa, tá, ele é forte Mas eu sou o fogo fato supremo, mano O fogo fato supremo não perde pro esqueleto, não, mano Oh, e a fraqueza do esqueleto é fogo Acertei ele de fogo Tá, a fraqueza dele é fogo Agora eu posso bater bastante Beleza, derrubei ele uma vez Já vamos quebrar aqui pra não nascer os filhos dele, galera Já vamos quebrar, ganhei 3 de XP 4 de XP Vamos 5 de XP E 6 6 de XP Vamos lá 7 de XP Beleza, vou descer Porque agora, rapaziada Eu vou de eco-eco Supremo Beleza, virei o supremo mais forte Vamos subir O bom é que o eco-eco, ele é rápido Ele é forte E ele voa, mano Esse é literalmente o supremo mais forte E isso nem sou eu que está falando, tá O próprio Ben 10 já falou isso diversas vezes no desenho O supremo mais forte dele é o eco-eco Tanto que foi o supremo que ele usou Pra lutar contra o Agregor E contra o Kevin 11 Supremo Bom, esse daqui teve o poder de derrotar o Kevin 11 Supremo Então com certeza ele vai ter poder Pra derrotar esse bicho aqui Toma Explode Cara, é muito forte Além dele ter muita vida Beleza, quebrou uma espada Mas é só pegar outra Além desse bicho aqui que tem muita vida Ele não dá quase nada de dano Ó o eco-eco Nossa, que aí? É muito forte, cara O eco-eco desceu a porrada Nesse, mano Nesse, nesse mutante esqueleto Que coisa fácil E agora eu consegui 11 de XP E aqui tem, ó Tem esmeralda que é bem importante E também redstone E um pouquinho mais de carvão Eu também vou pegar essa espada aqui Fora que eu ganhei esses 40 dólares Eu posso estar guardando todos eles aqui Na minha carteira E ficar muito rico E agora que eu tenho 16 de XP Eu liberei todos os alis desse Omnitrix Sendo eles Friagem Bala de canhão Macaco-aranha Ernomossauro Gigante E por último O Besta Que faz eu não enxergar nada Ah, e todos esses aliens aqui, galera Tem forma suprema Tipo Ernomossauro Gigante E até mesmo O Besta Que com o Besta Supremo Eu consigo enxergar Além do Besta Supremo Ser um alien muito rápido, né Ele corre até que bastante rápido Ele não é tão rápido Quanto o XLR8 Ou até mesmo O Arraia Jato Que é o alien mais rápido Do Omnitrix Mas ele tem uma velocidade Até que favorável Por essa velocidade aqui Porque o Bala de canhão Ganha velocidade 6 E o Besta Ele é mais rápido Do que o Bala de canhão Então eu chuto que é uma velocidade 7 Porque ele é rápido Mas não tão mais rápido assim Mas, beleza Vamos retornar lá pra minha casa Pra ver qual mais Omnitrix Eu posso estar fazendo E estar testando Porém, a única coisa que me resta É guardar meu Omnitrix Aqui no meu esconderijo O quê? Cadê meus Omnitrix, galera? Mano, eu fui roubado Eu fui roubado Aqui tinha... Olha, até quebrou os lugares, mano Aqui tinha o Omnitrix Reboot Reboot tonado O clássico Nossa, o recalibrado E o super roubado Mano, roubaram meus Omnitrix, cara Mano, reunião Reunião agora Mano, eu preciso saber Quem me roubou, mano As coisas não vai ficar assim, mano Eu fui roubado Eu saí pouco tempo da minha casa E já fui roubado, cara Mano, com certeza É os vilões agindo, cara Isso com certeza É plano dos vilões Bom, galera Agora que tá todo mundo aqui Eu preciso urgentemente Falar com todos vocês Cara, o que aconteceu? O que aconteceu? É Então, cara Simplesmente eu saí Pra fazer esse meu Omnitrix aqui O super Omnitrix E eu voltei pra minha casa Todos os meus Omnitrix Fui roubado Eu tinha acho que uns 4, 5 Omnitrix E todos sumiram, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ô, ô, ô Fui, o que você falou Que viu alguma coisa roxa Aqui na vila esses dias Você tem alguma ideia De quem pode ter sido? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Ah, tá Quem que você acha que foi? Ele falou que viu coisa roxa Olha a cor dele Não, não, não Deixa ele falar É assunto sério, mano Eu fui roubado, cara Eu acho que é alguém do mal Não faz sentido É, não faz sentido Ele me roubar, não, cara Ele é do bem Não é, eu fui o quê? Não, não Ele falou pra mim Que ele é do mal Eu tenho uma suposição Eu tenho uma suposição aqui Eu tenho uma suposição aqui O quê? Crazy, por que você fez Esse Omnitrix do mal? Ah, porque falaram Que ele é mais forte Do que o verde, mano Mas eu só tinha 5 Omnitrix verde, cara Caraca, roubaram 5 Omnitrix? Por quê, né, mano? Roubaram todos os Omnitrix do bem Ele falou pra mim também Que o vermelho era suspeito Não, não, não Você deve ter escondido E mentindo Pra incriminar todo mundo aqui Cara, eu não menti, velho Ó, eu tô falando muito sério Isso é coisa do mal Porque, sim Eu tinha vários Omnitrix verde E por que Só o vermelho não foi roubado Roubaram todos os verdes, cara Isso é coisa do mal Não sei não, cara Eu acho que você tá tentando Incriminar todo mundo aqui Não, não Nenhum de vocês viu alguém Indo na minha casa Ou saindo da minha casa Eu tenho uma suposição pra fazer Calma aí O quê? Eu acho que o Rajinx acabou roubando Seu Omnitrix Eu tava longe Eu tenho um bom motivo pra isso, tá bom? Ah, eu tenho um motivo Eu não sei se vocês lembram Mas há um tempo atrás Teve uma invasão de mutantes aqui Quem que veio correndo dos mutantes? É, papo, papo É verdade, né Não, não, não Vocês estão aí errando Tô falando muito errado Mano, mas eu tava fazendo Meu Mutante Rex E quando eu voltei Eu vi esse aqui, ó Ó, esse aqui saindo da casa Eu tô com o Crazy, mano Gabs Você conseguiu ver o Gabs saindo Da minha casa? E só ele tava na vila? Só você e ele? Só eu e ele Tá, pronto Agora é a minha palavra contra a dele E aí? É É complicado Bom, a gente vai ter que fazer um plano, então Pra saber alguém que me roubou E vai ter a vingança A gente vai ter que prender essa pessoa que me roubou, cara Cara, eu apoio prender essa pessoa Porque não é justo Você ralou pra fazer os cinco minitricks E roubaram assim do nada É, então já vai prendendo o Gabs aí Já prende o Gabs É verdade Assim, ó, Rajinx Como você acusou o Gabs E o Gabs acusou o Rajinx O que vocês acham, galera? Vocês acham que seria justo Eles, um, conseguir comprovar Que foi o outro que roubou? Ah, eu acho justo, velho Você acha justo? Acho justo Mesmo que eu ainda esteja suspeitando de todo mundo aqui, né? É, aí vocês vão ter que pensar uma forma de um comprovar Mas eu quero meus minitricks, cara Eu não quero ficar com esse minitricks do mal, não Se bem que esse minitricks do mal combina bastante Não, eu vou embora, cara Eu não sou mais amigo de vocês Até meu minitricks voltar Galera, algum deles roubou meu minitricks E a pessoa que roubou é do mal Bom, mas as coisas não vai ficar desse jeito Pois eu vou atrás de pegar meus minitricks de volta E fazer a minha vingança